Voltando aqui de novo com mais uma parte, parei para comprar alguns remédios aqui na outra cidade E não vai ter jeito, eu vou ter que voltar lá para a primeira cidade Onde está todo mundo me caçando para variar, né? Por causa daquele carinha lá que eu briguei a matei ele Só que o QG dos assassinos são lá, aí eu vou ter que ir para lá Pegar o bairro ali Uma outra coisa que eu reparei nesse jogo Que não tem como melhorar a armadura do Wesley Igual tinha pelo menos no Brotherhood Que eu pelo menos não achei, vou dar uma passadinha ali, ver se eu acho Negócio para poder melhorar, mas isso não vai ter não Tem que achar a loja de arma também, né? Puta, aqui vai ser foda, todo mundo me caçando na cidade Vou ter que ir por cima, não é o jeito É, todo mundo me caçando aqui, não posso nem sonhar em aparecer aqui Aprendi a usar esse bagulho, tá vendo? Ixi, tô é foda, que necessidade Ixi, tô é foda, que necessidade Ufa, não pode dizer que é na área restrita o negócio Calma aí Não, né não Mas é bem longe, né? Para um jogo que não tem cavalo Só atrapalha Não, filho, é por cima Não adianta muita coisa, pelo jeito Tenta ir por baixo Tenta ir por baixo, velho Melhor não, né? Melhor não, né? Eu não vou entrar ali, né, velho Tenta ir por baixo Tenta ir por baixo Cair aqui vai ser embaçado Não vai ter jeito nenhum ter que entrar ali Nasta, passei totalmente do bagulho Voltando, né? O jeito, caralho Que burrice, velho E aí E aí E aí Vamos localizar de novo Certo Puta que pariu, vai o animal de teta Desce daí Já sei o que eu vou fazer Se ele colaborar, né Dá a volta pelo castelo, é mais fácil Vai Mas é que não tem como, cara Esse bagulho é dentro do castelo, eu não acredito Vamos lá Oh, realmente? Oh, desculpa aí, mano Que merda, cara, isso aqui é uma merda, tá ligado Não pode ser detectado, aí é foda Tem que usar de tática aqui Ah, tem ciganas, pô Tô vacilando também, né, mano É, vai ser engraçado, sim Onde que esse cara tá, hein Ascursos, né, sen Gostou, né, mano A CIDADE NO BRASIL 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 Fica ai, vai diabo Agora vamos pra outra parte do mapa né Não tem problema Espero não me perder de novo Sai maluco da frente cara Nossa, deu de cara na telha ali Não tem problema Não tem problema Pra que subir ai filho Ei, isso não aconteceu com você Desculpe Aqui Faster, não o perder O final vai entrar no futuro Perdeu filho, já era Perdeu filho, já era Perdeu filho, já era Perdeu filho, já era Obrigado.